Por aí querendo te encontrar Em cada esquina, falo em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar E o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momento Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras ao vento Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, falo em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar E o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, palavras, momento Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras, palavras ao vento Palavras, apenas, palavras, palavras, palavras ao vento Cholota, disto Beijo